Sapos talvez não sejam tão perigosos quanto aranhas, mas com certeza também existem muitas pessoas que morrem de medo desses bichinhos. Geralmente, quando se fala numa chuva de sapos, logo lembram de uma famosa passagem bíblica. Mas a chuva que vamos comentar aqui não tem nenhuma intervenção divina. Diferente das nossas amigas cheias de pernas, a chuva de sapos pode acontecer em qualquer lugar e podemos até dizer que é considerada algo comum, embora seja bem estranho. Quer saber como isso acontece? Não é muito complicado de entender. Basta combinar três coisas, ventos fortes, água e animais leves, como sapos. Quando ventos bem fortes se encontram, eles formam um redemoinho. Quando isso acontece em cima de alguma porção de água, como lagos ou mares, esse redemoinho se transforma em uma tromba d'água, que tem força suficiente para puxar alguns animais leves como os sapos. Quando essa tromba d'água chega em terra firme, ela acaba perdendo força e os sapos que estavam lá dentro caem como se fossem uma chuva. Foi exatamente isso que aconteceu na Espanha em 2007. O que vocês acharam desse vídeo? Aí na descrição está o nosso Facebook e Instagram, então vai lá e segue a gente e confira mais conteúdos desse tipo. Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E na tela está aparecendo um outro vídeo bem legal para você. Até a próxima! Até a próxima!